Ó Senhor, peço a Ti neste momento Que não deixe este vento Me assombrar a minha fé Pois me sinto tão cansado e tão fraquinho Põe um anjo em meu caminho Pra que eu possa caminhar Quando eu oro, clamo assim desse jeito Vejo um anjo vir voando Com a benção pra me dar É Jesus que lá do alto Ouve a minha oração E o socorro vem depressa Pois estou em Suas mãos Ó Senhor, Tu que és um Pai tão fiel Vem levar-me para o céu Pra contigo sempre estar Pois no mundo todos só Falam em guerras E a paz que eles esperam Só em Ti podem encontrar Quando eu oro, clamo assim desse jeito Vejo um anjo vir voando Com a benção pra me dar É Jesus que lá do alto Ouve a minha oração E o socorro vem depressa Pois estou em Suas mãos E o socorro vem depressa Ó Senhor, Tu que és um pai tão fiel Vem levar-me para o céu Pra contigo sempre estar Pois no mundo todos só falam em guerras E a paz que eles esperam Só em Ti podem encontrar Quando eu oro, clamo assim desse jeito Vejo um anjo vir voando Com a benção pra me dar É Jesus que lá do alto Ouve a minha oração E o socorro vem depressa Pois estou em Suas mãos Quando eu oro, clamo assim desse jeito Vejo um anjo vir voando Com a benção pra me dar É Jesus que lá do alto Ouve a minha oração E o socorro vem depressa Pois estou em Suas mãos No meu caminho não hei de temer as tentações Nem hei de recuar nas provações Pois sei que me aguarda lá no céu um galagão Por isso em frente à luta, meu irmão Eu sei que Cristo está neste caminho a me guiar Na estrada sem eu não posso parar Eu sei que vou chegar na presença de Jeová Na cidade santa Abiná O inimigo me ataca, quer minha fé enfraquecer Mas existe um braço forte a me valer É a mão de Jesus Cristo Um amigo tão fiel Ele vem para levar-me até o céu Eu sei que Cristo está neste caminho a me guiar Na estrada sem eu não posso parar Eu sei que vou chegar na presença de Jeová E na cidade santa Abiná Quando todos lá chegarmos Ó que gozo haverá O diabo derrotado já está Não existe mais gemidos A tristeza já fundou Pela graça de Jesus sou vencedor Eu sei que Cristo está neste caminho a me guiar Na estrada sem eu não posso parar Eu sei que vou chegar na presença de Jeová E na cidade santa vou habitar Eu sei que vou chegar na presença de Jeová E na cidade santa vou habitar Eu sei que vou chegar na presença de Jeová E na cidade santa vou habitar Eu vou, vou habitar Com meu Deus eu vou Vou morar Com Jesus Lá no céu eu vou Sim Eu sei que vou chegar na presença de Jeová Eu falarei contigo Têm sido grandes as lutas E as aflições E a ordem de Deus Têm sido avançar E às vezes no caminho Tu pensas em parar Ele disse a Israel O Senhor vosso Deus por ti Pelejará Siga Não sem Jesus Siga Leve a sua cruz Não desanimes Breve Tu chegarás E sua recompensa No céu com Cristo Fluirás Põe-te em pé E eu falarei contigo Têm sido grandes as lutas E as aflições E a ordem de Deus Têm sido avançar E às vezes no caminho Tu pensas em parar Ele disse a Israel Ele disse a Israel O Senhor vosso Deus por ti Pelejará Ele disse a Israel Têm sido grandes as lutas Têm sido grandes as lutas E o Senhor vosso Deus por ti E a sua recompensa E a sua recompensa No céu com Cristo Ele disse a Israel Fluirás Fluirás Amém O crente é a semente Que na terra se plantou Jesus Cristo, o seu sangue Sobre ela já regou Vem o vento, a tempestade O furor de um furacão Mas estando em boa terra Sente firme, meu irmão Enquanto cai a chuva Deus está a contemplar As árvores que florescem E as sementes a brotar Hoje tem chuvas de bênçãos Aqui neste lugar Posso ver neste momento A glória de Deus descer Se quiseres nesta hora Peça a Ele o seu poder Tem fogo pra todo lado Quem pediu vai receber A chuva já vem descendo Pra todo que nele crer Enquanto cai a chuva Deus está a contemplar As árvores que florescem E as sementes a brotar Hoje tem chuvas de fogo Aqui neste lugar Posso ver neste momento A glória de Deus descer Se quiseres nesta hora Peça a Ele o seu poder Tem fogo pra todo lado Tem fogo pra todo lado Quem pediu vai receber A chuva já vem descendo Pra todo que nele crer Enquanto cai a chuva Deus está a contemplar As árvores que florescem E as sementes a brotar Hoje tem chuvas de bênçãos Aqui neste lugar Hoje tem chuvas de fogo Aqui neste lugar Hoje tem chuvas de bênçãos Aqui neste lugar Hoje tem chuvas de fogo Aqui neste lugar Zanghi, zanghi, zanghi de Jesus Zanghi, zanghi, zanghi de Jesus No zanghi de Jesus eu encontro vida No zanghi de Jesus encontrei guarida No zanghi de Jesus purificador No zanghi de Jesus meu salvador Zanghi, zanghi, zanghi de Jesus Zanghi, zanghi, zanghi de Jesus No zanghi de Jesus eu encontro paz No zanghi de Jesus penso Satanás No zanghi de Jesus, zanghi remidor No zanghi de Jesus o meu salvador Zanghi, zanghi, zanghi de Jesus Sangue, zanghi de Jesus Sangue, zanghi de Jesus Sangue, zanghi de Jesus Zanghi, zanghi de Jesus Sangue, 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 zanghi de Jesus Eu encontro paz no sangue, no sangue de Jesus Só no sangue de Jesus No sangue há poder Viver com Cristo é muito melhor Com Cristo, amigo, eu nunca estou só Estou seguro em suas mãos Fico sempre alegre, feliz a cantar Jesus garante tudo isso e muito mais Entregue a Ele a tua vida e terás paz Venha a Ele e sejas feliz Se tua vida é de tristeza Não tens razão para viver Jesus agora te convida A vida eterna receber Jesus garante tudo isso e muito mais Entregue a Ele a tua vida e terás paz Venha a Ele e sejas feliz Se andas sem vigor ainda E queres esta paz gozar Contemple agora a beleza Do céu que Jesus Cristo tem pra te dar Jesus garante tudo isso e muito mais Jesus garante tudo isso e muito mais Entregue a Ele a tua vida e terás paz Venha a Ele e sejas feliz 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 Em seu amor . Dizer que te amo Feliz o meu louvor Ficar distante de ser prova Do meu amor por ti, Senhor Sei que é preciso muito mais 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 Faça do teu querer O meu prazer Demonstrando dia a dia ser Fiel a ti Orienta-me, Senhor No que eu tenho que fazer Fazendo da minha vida um modo De louvor Mesmo assim Sei que é preciso muito mais Pra te servir, meu Deus Eu preciso muito mais Sei que é preciso muito mais É preciso muito mais Sei que é preciso muito mais Sei que é preciso muito mais É pra te louvor É pra te louvar, meu Deus Eu preciso muito mais Sei que é preciso muito mais 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 Que alegria Que alegria Sentirei Ao encontrar O meu rei Em grande glória E esplendor Eu o verei O meu cantar O meu cantar Será de paz Minha alma Alegre está Vamos morar Aonde habita Jeová No eterno lar Aonde habita Jeová Irei morar Aonde habita Jeová Que glória Que glória Glória e honra Que glória e honra Que glória e honra Que glória e honra Que glória e honra Quando enfim no céu Eu chegar Vamos morar Vamos morar Aonde habita Jeová Aleluia Gozarei Das delícias Deste lugar Adoro O pranto Pois lamento Os fim Darão Só Há louvores Ao Senhor Glória e honra Sem cessar Vamos morar Aonde habita Jeová O eterno lar Aonde habita Jeová Irei morar Aonde habita Jeová Que glória e honra Haverá Quando enfim no céu Eu chegar Vamos morar Aonde habita Jeová Aonde habita Jeová Não é um sonho É real Este dia Triunfal Onde os remidos Se encontram Afinal A melodia A melodia Se ouvirá De um lindo coral A entoar Estou morando Aonde habita Jeová 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 Obrigado.